Fala rapaziada! Mais uma vez aqui um vídeo pro canal Obrigado aí pela presença de vocês Aqui é a La Letícia Essa aqui é a Cris de Costa Cris! Fazer um videozinho aqui De um revolverzinho que chegou aqui Um Tracker Multicalibre 357 e 9mm Vou fazer um video aqui Mostrar pra vocês aqui Um pouquinho sobre esse revolver, valeu? Isso aí rapaziada, esse aqui é o revolver Tracker 357 e 9mm Multicalibre Revolve todo em inox fosco Vem com essa proteçãozinha aqui da mira Mira regulável Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Olha lá Dá pra regular A alça de mira Como é que faz aqui pra trocar o tambor? Tem esse botãozinho liberador aqui do tambor Você vai abrir normal, né? Como todo revolver Empurrar pra frente Vai abrir Tambor Vai apertar esse botãozinho aqui E puxar o tambor pra frente Aí ele sai Aí você pega O outro tambor Esse aqui no caso 9mm E encaixa De novo Ó Encaixou Pronto 9mm Top demais esse revolver Gostei demais Dois calibre aí Dois calibre top Calibre 357 Um calibre aí muito bom pra Caçar javali Matar javali e tal Vou te voltar aqui Não, vou deixar assim O tambor aqui mesmo Vem com os clipes Vem cinco clipes Desse aqui Pra você encaixar Tipo assim A munição de nove milímetros Você encaixa aqui A munição de nove milímetros E vem aqui E coloca no tambor É tipo aqui Isso aqui É aquele clipesinho rápido, né? Pra municiamento rápido É muito mais rápido Você municiar Um revolver Com esse tipo de De clipes Pra municiar Do que é aquele Jet loader normal, né? Que todo mundo conhece, né? E já fica a muniçãozinha E tudo aqui Só chega e joga aqui dentro E já encaixa perfeito aqui É muito mais rápido Muito mais prático Então, galera Não tem muita coisa Pra falar dele assim, né? Revolver de inox Inox fosco Um revolver muito bonito Tracker Modelo Tracker E multicalibre 357 357 Magno E 9 milímetros Aí, pra quem tem dúvida Sobre se o revolver bonito Se é muito grande Se é muito grande Não é muito grande É um revolver de 4 polegadas Normal Né? É um revolver muito bonito mesmo Tambor liso Gostei Achei muito bonito esse revolver Aí, ó Muito bonito Esse é o RT-692 Multicalibre Valeu Um abraço aí Você que não é inscrito no canal Não se inscreve Curte aí Compartilha o vídeo aí Com seus amigos aí Vamos ajudar aí o canal Crescer Valeu, rapaziada Um abraço aí Fica com Deus